Música 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 Que coisa mais linda gente A gente tá com pouco tempo Mas eu queria fazer um momento especial Aqui em Lares dessa noite Eu queria que vocês me ajudassem a fazer um momento inesquecível Eu queria que vocês ligassem até nos celulares de vocês Com os prédios e colocassem tudo lá em cima assim Pra gente fazer um céu de estrelas Com esse tanto de gente aqui Pra gente cantar uma música no nosso DVD Ao vivo em Campo Grande Pra vocês me ajudarem Vem que tá ficando bonito Vem que tá ficando bonito Vem, 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 vem Tá lindo demais Tá lindo demais, Lares Joga a mãozinha pro lado e pro outro Quem quiser cantar essa música me ajuda assim, ó Música 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 Se já estamos misturando as veias Seja a minha copia da chance O que eu tô pensando acho que vocês sabem Vem, 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 vem Até o final Nós e vocês Música Música Pois ainda não recebem Pois ainda não recebem Mas ainda não recebem Seja a minha copia da chance Música Por baixo que vocês sabem, eu quero acordar no seu lado Eu vou amanhã, ouvir seu amor de um café com a chã Duas pontas da gente subindo no final, salmos debaixo de todo canal Eu quero mais dois bem contigo, até ficar bem velhinho sem falar pra vocês É o final, ouve você, eu quero acordar no seu lado Toda manhã, ouvir seu amor de um café com a chã Duas pontas da gente subindo no final, salmos debaixo de todo canal Eu quero mais dois bem contigo, até ficar bem velhinho sem falar pra vocês É o final, eu e você Com a sala de balança, eu vou mais linda do mundo, minha gente Me ajuda a fazer uma pergunta pra Maiara assim, ó Maiara Cadê a querida Maiara no chifre do céu, Maiara? É o nome do homem que merece chifre do homem É que eu notei que tá tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Até na cama tá muito diferente Passando o frio e não quer ver o estende Seu tremor tá sempre desligado Parece que também estou lento alto Quero saber o que tá se passando O seu gestado está me matando E o que é isso? Que é isso? Seu tremor tá aqui fora Já me ensina a vida É que eu dou Isso pode ser leve Com o tempo todo mundo E o que é? É juízo, meu céu E quando o mundo deve estar na terra do rio Por que você não mexeu comigo? Se quer que eu te expo e tal te deixou Não é a força, não é a força, não é a força Não posso ter essa coragem E foi aqui que eu decidi Se tem que sair do rio Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade, se isso for verdade Você tá sendo por baixo Por que eu sou do meu Eu quero te abençoe E se eu não me traindo E o que é? É como a vida destruiu o seu E quando o mundo deve saber a vida A gente não sabe Me dizem não Por que você não mexeu comigo? E se quer que eu te expo e tal te deixou Eu quero apoiar a sua falsidade Por que você não mexeu com essa coragem E se eu não me traindo 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 E o arraso É o medo de me trocar sem a lua de mel É o medo que você lembra, meu Deus E me tirou o chão E não precisa fingir Eu já fiz o que eu tinha que ter aqui E me trouxe a missão O poder da minha reflexão É o medo da mulher de novo 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 Muito obrigado a lojas, quero agradecer aqui as lojas da van, quero agradecer as lojas da van, agradeço, a da conta, miatã, a festa nacional do pinhão, a gabiê eventos, a GDL Produções, mandar um beijo especial a Viva MM, mandar um beijo a todos nossos fã clubes aí presentes, muito obrigada viu, gala de coração, vocês ainda aguentam fazer um bichitinho aí, meu gente, se for assim! Eu chamarei o cidio que dá pra dormir, tirado no outro mar, o bichetê, estalou as minhas, 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 as minhas É do que eu acho que este frio Mato o povo sem fim de favor Espírito é ninguém Sobra no vinho pra cima Passe na palma Vai, vai, vai Neste mal é de mim Neste mal é de mim Me sei quem está do lado E acho que o povo tem raço És um mundo Não quero Tudo que me serve Eu acho que o povo tem raço T�ido que pro childhood Mas isso é quchselis Mas eu acho que o povo tem raço É porque eu acho que o povo tem raço É porque eu acho que o povo tem raço Que causa jovem 쏙ente Aço o rosto, sim, eu peço, sim, eu peço, sim, eu peço, sim, eu peço Aço o rosto, sim, eu peço, 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 sim Filha da turma do ar, eu quero ver Dessa vez que eu vou explicar pra você Tem muita gente voar nesse lugar Não pega a cara agora, eu vou te matar Aqui já tem que fazer, não faz o que nos Aqui já tem que fazer, não faz o que nos Não tem que fazer, não vai fazer E aqui na frente, que é a turma do ar Eu sou anônimo Que o amor de Deus e você Que o amor de Deus e vocês Bebe é caras, bem Que é da curva do ar, eu quero ver E essa vez eu tô indo pra você Tem muita gente no ar, nesse lugar Não pega a cara, agora eu vou te mostrar Amei, jovem, sofrendo, mas eu vim Amei, jovem, tô perdendo, mas eu te desvio Amei, jovem, não sai, calo, na vaca É que dá pra mim, que é da sua rapaz Eu vou Agora eu vou Música 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 Música